Ela é a verdadeira campeã e veio pronta para fazer knock-outs. O vosso gigante aplauso para Nancy Moreira! Bem-vinda, Nancy. Obrigada. Há pessoas que nascem para vencer. Independentemente das circunstâncias, independentemente da vida onde nasceram, vencem sempre. E tu és uma dessas pessoas. Tens vencido cada adversidade ao mesmo tempo que vences cada combate. Sentes-te uma vencedora? Sem dúvida, sem dúvida sinto-me uma vencedora. Tenho passado por momentos bons, momentos maus, que faz parte da carreira de qualquer pessoa. Sem dúvida, mas tem sido gratificante e tem sido bom. Eu tenho sempre um enorme respeito pelos atletas. Conduzi aqui na RTP África um programa também de desporto durante alguns anos, porque eu acho que ser atleta, ser desportista, é ser um sacrificado. E saber que se vai sacrificar, quer na vida pessoal, quer nas dificuldades financeiras e económicas que se encontram para se ter uma carreira ao mais alto nível, não é fácil e mesmo assim insistem e vencem. Quando se vence uma prova, merece e vale tudo aquilo que se passou? Sem dúvida. No caso do boxe é um desporto de muito sacrifício. Literalmente, não é? Porque até se leva umas pancadas. Eu nem estou a falar disso. Estou a falar mais na parte do peso que nós temos que perder sempre antes de combater. Para ter a prova, não é? Sim, e depois de cada vitória temos que voltar a tirar o peso que ganhamos depois das refeições normais. Então é um desporto de muito sacrifício que, infelizmente, aqui em Portugal ainda não temos mais. É um desporto de milhões no outro lado do mundo. Em Portugal, em Cabo Verde, ainda não tem a projeção que poderia ter, nem os apoios que poderia ter. Nancy, esta é uma atividade muito intensa, mas tu começaste tarde. Sim. Já começaste aos 23 anos a combater. Sim, sim. Vieste já aqui com algum atraso em relação aos teus colegas? Tiveste que trabalhar o triplo, certamente, para poder estar ao mais alto nível e hoje seres campeã. Sem dúvida alguma. Eu sempre estive ligada ao desporto. Comecei no atletismo, depois joguei a futebol, muitos anos, era uma Maria Rapaz. Gostavas de jogar futebol? Muito, muito. Qual era a tua posição? Média esquerda. Média esquerda. Portanto, de vez em quando ias lá à frente se fosse preciso, passavas bem a bola para que alguém marcasse. Sim, sim, sim. Claro que está. E depois o meu cunhado era pugilista, profissional, boxe, levou-me para fazer um treino. Eu, na altura, fui, fiquei de cama. Uma semana? Uma semana de cama. Não fui treinar durante um mês. Depois voltei até hoje. Ou seja, gostaste da primeira vez? Não. Não sei se ele exagerou. A segunda vez já correu melhor? A segunda vez, sim. É bom, aquela adrenalina, dar um valendo soco, é algo que te passa pela cabeça no momento em que estás a dar, ou estás só focada a fazer o teu trabalho e não consegues ter esse prazer de... Toma lá. Não, não, não. É assim, no caso do boxe, é um desporto olímpico de que quem mais pontua vence. No boxe profissional é que procuram mais o QO, que é um boxe sem capacete, sem proteção. É mais técnico, digamos assim, o Olímpico. A técnica tem que estar aprimorada. Sim, é mais tocar e não ser tocada. É um jogo mais de muita inteligência e de tática, principalmente. Então, é muito melhor, sem dúvida. Estás a preparar-te para os Jogos Olímpicos de Paris. A ideia é estares lá a representar a seleção de Cabo Verde. Foi a seleção que tu escolheste representar. Levas Cabo Verde contigo e a bandeira até Paris e vais levar, certamente. É um sonho para qualquer atleta estar naquela que é a maior competição desportiva do mundo. Sim, cada vez mais sinto isso, cada vez sinto essa responsabilidade. Claro que é um sonho meu estar nos Jogos Olímpicos, mas eu hoje em dia vejo pessoas que vêm ao meu encontro e tu vais estar lá, porque às vezes nem sempre as coisas correm bem, eles sabem das minhas dificuldades. Tu vais estar lá em Paris, eu acredito, eu acredito muito em ti. E ainda há dias uma pessoa enviou-me mensagem para eu lhe enviar o cronograma dos Jogos Olímpicos Dos Jogos Olímpicos, claro, porque ela vai estar, já estás lá, Nancy. Essa pessoa sabe, será que aconteceu alguma coisa que eu não sei? Então, essa confiança que as pessoas depositam em mim dá-me mais força para continuar a lutar, sem dúvida. Aliás, como o Dino fez contigo, não é? Essa confiança que ele viu em ti, essa oportunidade de depositar a sua confiança e dar-te aquele apoio inicial para dares início à tua carreira. Estás tu também a retribuir a tantos cabo-verdianos que olham para ti com orgulho e que já te vêem em Paris, apesar das coisas ainda não estarem garantidas, mas vão acontecer. Vão, com certeza. Há essa responsabilidade, certo, Nancy? Há um sentimento de responsabilidade naquilo que é feito dentro do ringue de boxe? Há essa responsabilidade, mas é uma responsabilidade saudável, eu não sinto nenhum peso, eu sinto que as pessoas querem e apoiam-me e querem que eu esteja lá porque sabem que eu mereço estar lá, só isso, mas não sinto aquela pressão, que as pessoas sentem muita pressão, não, não sinto pressão nenhuma. Também há que saber relativizar um bocadinho a pressão, não é um bloqueador depois do desempenho. Exatamente, mas não sinto qualquer tipo de pressão, nem de Cabo Verde, Portugal, porque tenho as duas nacionalidades a apoiar-me, é muito bom, sem dúvida. Eu não sei se o meu próximo convidado sente a pressão, mas ele tem responsabilidade para representar também um estilo angolano, o Kuduro. Ele representa muito bem o país com este estilo único, tem destaque e dado esta sonoridade com a mamãe abordagem original, recebam por isso com um enorme aplauso, o Hélio Leschi. Bem-vindo, bem-vindo, Hélio. Tu representas um estilo que diz muito a muitos angolanos, vimos grandes demonstrações de carinho pelo Kuduro, mesmo com o desaparecimento do Nagralha, onde o país saiu à rua. Este é um estilo que tu representas, é também uma forma de homenageares a cultura angolana? É uma forma de homenagear a cultura angolana e é uma forma de poder representar também Angola, porque sabemos que o estilo Kuduro é um estilo que representa Angola, mesmo se não é muito assumido, mas sim é um estilo que representa, ainda esta é uma forma de poder representar Angola, isso gosto do que eu faço e motivo. Mesmo vivendo em França, mesmo vivendo à distância, esta representação. É um bocadinho como a Nécia, também vive-vos cá, vive-vos à distância. É diferente viver o país, viver este orgulho que existe em pertencer àquela comunidade com a distância, com a tal saudade que os cabo-verdianos e os falantes de língua portuguesa tão bem conhecem? É um bocadinho estranho porque eu vim para Portugal com oito anos. Então já eras crescida. Sim, era crescida e era pequenina ao mesmo tempo para conseguir escolher um país para representar, mas foi um amor que falou mais alto. Hélio, esta representação à distância, que falava aqui com a Nancy, e estando tu em França, sentes essa união da diáspora angolana, por exemplo? Da França, sinto a união. Obviamente que eu gostaria que fosse mais. Temos uma união, mas é pouca. Pelo estilo do Kuduro que nós temos, que nós representamos, sabemos que o Kuduro é força, é energia. Quando está se dançando e rebentando, é parte do palco. Então temos que estar mais unidos. Eu acredito que se a gente fosse mais unido, acho que somos internacional, mas a imagem não vai com o que a gente faz. Então esse é o motivo que dá vontade de trabalhar, mas então nós queremos mesmo fazer aquilo acontecer melhor. Mas é Kudurista quem quer? Kudurista... Sim. Kudurista. Qualquer pessoa que queira pode fazer Kuduro? Não. Qualquer pessoa pode fazer Kuduro, mas tem que ter energia. O Kuduro, tu tens que ter aquela... Tem que ter aquela força, aquela energia, aquela garra, tem que ter motivação, tem que ter muita coisa. Tens que gostar para já do Kuduro. Não se faz nada sem gostar. Tu tens que gostar do que tu fazes, senão tu não vais fazer nada. E o gosto do Kuduro eu faço. O que é que para ti é distintivo do que é o Kuduro? O que é que distingue o Kuduro do resto dos outros estilos musicais? E Angola tem vários emblemáticos. O que é que é único no Kuduro? O que é único no Kuduro é a maneira conforme nós fizemos o Kuduro. E o que nós trazemos, o espaço de dança, a energia, o que nós carregamos aí dentro. Tu sentes a performância. Tu sentes algo diferente ali. Não tem nada a ver com a kizomba nem com o semba, se bem que Angola tem vários estilos musicais, mas não tem nada a ver com os estilos que se encontram no mercado angolano. O Kuduro é que, para mim, eu digo que o Kuduro é que representa Angola. Eu digo isso, porque sou kudurista e eu sinto isso. Então, para mim é isso aí. Qual é o teu azar esta noite? Se vieste cantar, olha, é o teu azar. O rapaz está contente, gosta de fazer Kuduro. Veio cá a Portugal agora, veio de França. Qual é o teu azar? O meu azar é que eu escapei a falhar o voo, quando eu estava para vir. É mesmo o azar. E no dia da gravação do videoclipe, porque já vi o videoclipe no sábado, em Paris, e tive um acidente no dia da gravação do clipe. Grave, não? Não, não foi grave. Uma coisa ligeira. Pancaram mesmo no carro de uma maneira mesmo, foi violenta. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu resolver. Aliás, o videoclipe é-se que sai já na próxima semana, na quarta-feira. Sai já na próxima semana, na quarta-feira, o azar. O meu cameraman, o meu primo, disse para mim, Ô, Hélio, o que é que você foi cantar? Só está mesmo a... Só está a nos acontecer azar aqui. Me espancaram. Descapaste de falhar o voo. Só azar. Eu disse, epá, vai só azar. Mas é preciso de um grande azar para vir uma maior sorte ainda. E acho que deve ser este o caso. Esse é o caso. Eu perguntava ao Hélio a diferença que o Kuduro tem. Tu que já experimentaste o atletismo, o futebol, e agora ao boxe. O que é que o boxe tem que o futebol e o atletismo não têm? Assim, o boxe deu-me uma coisa que o desporto que eu praticava não me dava. Que era uma condição física. É estranho dizer isso, mas eu fiquei muito mais vaidosa a lutar boxe do que quando jogava futebol. Por exemplo, eu era completamente uma Maria Rapaz. Aumentou a tua autóstima enquanto mulher? Muito mais, muito mais. Fiquei uma mulher muito mais confiante, uma mulher que gosta de se cuidar. Que gosta de ser modelo? Sim, também. Não te chateias nada em ser modelo, não é? Exato. Até já me chamaram para fazer um desfile, que é o Portugal Fashion, que ela está conhecida. No Portugal Fashion, exatamente, no Porto. E o boxe tem disso, que traz benefícios gigantes à mulher. Não só à condição física, que molda o corpo, não torna a mulher mais musculosa, como muita gente pensa. Pelo conto, eu acho que eu não... És bonita, lindíssima, fantástica, não é, Hélio? É sim, senhor. Eu aconselho todas as mulheres a experimentar a boxe, sem dúvida. Porque muitas vezes há essa ideia que é um desporto só para homens, não é um desporto masculino, é uma atividade masculina. Hoje isso não faz sentido, não há atividades para homens e para mulheres, todos nós podemos fazer aquilo que quisermos e que gostarmos. Exatamente. E convidando mais mulheres, porque elas podem se sentir mais empoderadas, estando dentro do ring, conseguindo fazer um bom knockout à adversária. Sim, sem dúvidas. Sente-se empoderada depois do knockout. Ah, muito. A confiança lá em cima. Eu imagino, sabes que eu nunca dei um soco a ninguém. Nem quero. Eu também não, na rua não. Graças a Deus nunca aconteceu. Nunca deste um soco, não. Na rua não, na rua não. Só no ringue. Não, eu nem nem dentro do ringue, nem isso. Oh, Hélio, tu veste a postura também que fazes de música com humor. Sim. É também uma maneira de estar na vida, é levar as coisas com uma leveza diferente. Olha, conforme... Tipo... Porque não é um combate, não estás a combater na música. Não tem nada a ver. Tu estás relax na música, não é? Relax, tipo, fazendo rir as pessoas. Eu gosto, é o que eu gosto mesmo de fazer, conforme dizem. Quando tu gostas de fazer, algo é natural. Em todo sítio onde tu vás, eu consigo fazer rir as pessoas mesmo. Em francês, graças a Deus, no trabalho, em certas cenas, em certos locais, consigo fazer rir as pessoas. É por isso que as pessoas que viam que eu tenho talento, motivaram-me. Lança-te no humor. Mas o humor faz em francês. Faço algumas vezes. Um, dois, três vídeos. E graças a Deus, as vezes que eu já fiz foram vídeos que foram bem visualizados, bem virais. E a circularam mesmo bastante. Mas agora estou mesmo a me preparar para poder me lançar no mercado francês também. Porque eu pretendo representar Angola, mas de todos os sentidos, com tudo que eu sei fazer. Mesmo falando em francês. Mesmo falando em francês, Angola tem que saber. Alors, bien sûr. Vamos jogar ao polígrafo esta noite. É um jogo de perguntas difíceis. A máquina dirá se são verdade ou se são mentira. Preparados para enfrentar este desafio? Preparado. Deiss namorado, Cadern donations? Pas bun gações? . Surve